O jornal Estado de São Paulo publicou matéria de capa neste domingo 11 de novembro intitulada ONG ligada ao PCdoB desviou recursos, revela o empresário. Somente dois dias depois, nessa quarta-feira 13, o Estado publicou no último parágrafo de uma matéria publicada na página interna a nota do presidente do PCdoB, Renato Rabelo, esclarecendo, relacionar a movimentação financeira de qualquer dessas entidades com o partido, sem provas, sem evidências, não é jornalismo, é mentira, é infâmia. O presidente nacional do PCdoB deu entrevista à Rádio Vermelho, condenando esse tipo de tratamento do jornal à denúncia relacionada. Nós falamos agora com o presidente Renato Rabelo, como você avalia, o que é possível fazer para que a gente possa mudar esse tipo de atitude criminosa da mídia contra a sociedade? É fato, né? Isso que acontece nesse ataque descabido, um ataque virulento contra a honra do PCdoB perpetrada pelo Estado de São Paulo. Domingo, manchete de primeira página, na segunda-feira outra manchete no interior do jornal, sempre atacando o PCdoB e dizendo que o PCdoB desvia recurso de ONG. Um absurdo, sem prova, sem evidência. Exatamente pelo jornal, depois da nota em que o presidente do PCdoB assina, contestando, repudiando esse tipo de atitude do jornal, mostrando que, como nós dissemos, que isso não é jornalismo, isso é uma infâmia, isso é uma calúnia, simplesmente para atingir a honra do PCdoB, porque não tem evidência, não tem provas. Eles, então, viram, de fato, o exagero a que esse jornal se meteu para mostrar a ânsia insólita dele de atingir de qualquer jeito o PCdoB. Então, eles fazem, no dia de hoje, na quarta-feira, dia 14, simplesmente, no pé de página, da página 8 do jornal, uma pequena nota, cujo título é Correção. Imagina, é uma retratação, uma retratação, Correção. E, simplesmente, diz o seguinte, nessa notazinha de pé de página, Estão incorretos os títulos. SACs reforçam indícios de desvio pelo PCdoB, editados na capa do jornal, na página A7, da edição de 12 de novembro. Embaixo, reconhecem que não há prova de desvio de recursos pelo PCdoB. Imagine! Ou seja, a mídia, portanto, hoje, essa grande mídia, que é monopolista, é um grupo pequeno de famílias, é dona da notícia no país. Isso é excrescência. Por isso que nós vamos lutar, e lutamos, e essa é uma tarefa fundamental nossa, pela democratização dessa mídia. Não existe liberdade de expressão no país, a não ser só para eles. Essa que é a questão de fundo. O fato revela isso. Esse fato é uma prova dessa realidade, dessa situação. Agora, o que é que nós vamos fazer? Hoje mesmo, mandamos um telegrama para a direção do jornal, exigindo um direito de resposta à altura. Um direito de resposta com a mesma dimensão, e o mesmo destaque do ataque calunioso feito ao PCdoB. Nós vamos lutar por isso. Se o jornal não der esse direito de resposta devido à altura, nós vamos abrir mais um processo judicial contra o Estado de São Paulo. Ou seja, não podemos ficar à mercê dessa situação. Por isso que é importante a gente lutar pela regulamentação da nossa Constituição, porque, constitucionalmente, tem um direito, que é o direito de resposta. A Constituição nos garante isso. É um direito devido, constitucional, só que não está regulamentado, não tem legislação, não tem lei, e eles impedem que isso aconteça. Um absurdo. Ou seja, nós vamos lutar até o fim. Isso é uma excrescência em nosso país. A nossa democracia, para avançar, tem esse obstáculo. E nós temos que, exatamente, derrubar esse obstáculo. Tem alguns poucos veículos da grande mídia que vêm buscando, nos últimos tempos, aliar o PCdoB com falsas denúncias de corrupção. O que está por trás desse movimento calunioso? É nítido, não é? Há, exatamente, um interesse ostensivo dessa grande mídia, sobretudo de alguns órgãos de comunicação, de atingir a esquerda no país, de tentar desmoralizar a esquerda no país. Esse é que é o objetivo deles. Ou seja, porque a esquerda cresce, a esquerda passa a ter um papel importante, pode ter uma influência maior junto ao povo, aos trabalhadores, e se eles não permitem. Isso, para eles, é veneno. É isso que essa oligarquia reacionária pretende a revanche, a volta deles ao governo central do país, não admite a continuidade, portanto, de governos, dessas forças de esquerda, democráticas, progressistas no país. É isso, essa é a realidade que vive hoje o Brasil. É uma luta política, ostensiva, aberta. Ou seja, a prova é essa. Ou seja, atingir de qualquer jeito, de qualquer forma, utilizando os instrumentos mais vis possíveis contra a esquerda, na tentativa de incompatibilizar, desmoralizar a esquerda diante do povo. Isso é um absurdo. Nós não vamos aceitar isso. Isso faz parte da luta política e vamos levar adiante. Muito obrigado, Renato Rabelo, pelas informações. Você viu, você acompanhou, o PCdoB não vai se calar diante das calúnias publicadas e vai enfrentar com todas as medidas possíveis a grande mídia para reestabelecer a verdade no país. Carla Santos, para a TV Vermelho. E aí E aí